Oi gente, sejam bem-vindos ao do Zornot. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um gameplay do Punch Zoo, que é um joguinho muito feliz, muito fofinho, que eu tô gostando de jogar bastante. É um jogo mais do estilo taikon, quer dizer que você vai administrar e montar, neste caso aqui é um zoológico, e os bichos. Coisa mais fofa do Voldo, tem uns bichos muito fofos, muito bonitos. E hoje eu vou mostrar para vocês um dos parques que eu fiz, que ele tá cheio de tanques, tem muitos animais aquáticos, então achei bem legal. Eu acho legal também para vocês que tem interesse no jogo, que já gostam do jogo ou tá pensando às vezes em comprar alguma coisa do tipo e quer saber como é que o jogo funciona, o que que ele tem e tal. Os nomes que eu dou pra parque ou quando eu dou nome pra bicho, coisas desse tipo, são péssimos. São péssimos, péssimos, péssimos. Esse ainda tá ok, a gente não tem nada de errado, mas eu dou cada nomezinho, vocês se preparem. Enfim, esse aqui então eu batizei de mundo aqua, por causa dos tanques. Essa é a entrada. Vamos ver o que mais eu coloquei neste parque, dar uma olhada lá. E aí eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Ah, que gracinha, que bonitinho. Vamos deixar aqui de dia para mostrar as coisas. Então esse aqui eu batizei de mundo aqua, por causa dos tanques. Essa é a entrada. Vamos ver o que mais eu coloquei neste parque, dar uma olhada no que os bichos estão aprontando, que os bichos aqui tem vontade própria. Eu não controlo os outros bichos não, praticamente. Pouca coisa. Então aqui é a entradinha, as pessoas aí estão comprando os mapinhas para o parque, para o zoológico. Ui, sensível esse mouse. Nossa, mas não é assim tão sensível assim. Ok. Tá. Aí aqui tem uma linda fonte, bonitinha. Aqui é meio que a entrada com um prato de alimentação, essas coisas assim, bem legal. Que gracinha. Ah, que bonitinho. Então tem meio que uns totens no jogo também que você coloca de informação. É bem legal. Inclusive, uma coisa que eu acho muito bacana do Planet Zoo, eles tem tipo, eles chamam de Zoo Pad aqui, né? O que que é? No caso das expansões que você tiver, ou que seja o jogo simples, o jogo base mesmo, você vai aqui e vai mostrar todos os bichos que tá no seu jogo. Meu, mas eles ensinam muita coisa de cada bicho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Por exemplo, aqui tem a Ariranha. Eu chamava de Lota, mas pelo visto o certo é falar Ariranha. Aí aqui eles contam um pouquinho da história do bicho. E isso aqui também vai te ajudar no jogo, não é simplesmente informativo. Isso conta no jogo. Você precisa saber muitas coisas que estão aqui, senão o bicho não vai viver bem no zoológico, quem sabe até morrer essas coisas. Aí aqui é a região. Isso aqui é bem importante essas informações. Essas informações são bem importantes. Por exemplo, os biomas. Quando você for montar o habitat do bichinho, você tem que colocar biomas desse tipo. Aí aqui é o requisito do terreno. Então, tamanho do terreno mínimo. Isso aqui é requisito de escalada. Tem alguns bichos que eles exigem... Como se fossem árvores, coisas assim, pra eles ficarem pulando, brincando, subindo, escalando, e aí... Aqui no caso, zero. Mas enfim, tem bichos que exigem. Aqui requisito de água. Tem dois tipos, no caso. Aqui é a quantidade de água que você precisa colocar no de mínimo. E aqui, no caso, a profundidade. Porque os bichos que nadam, eles têm uma profundidade também que é o correto deles. Aqui é a temperatura. Sim, você tem que controlar a temperatura dos bichos, mano. É uma bosta. É, inclusive... Esse jogo... É... Se você não jogar que nem nesse modo agora que eu tô, que eu... O pessoal chama caixa de areia, né? Que é o sandbox caixa de areia, enfim. Que nada mais é do que você criar livre e você não tem missão nenhuma pra fazer. E você também, ó, não tem dinheiro nenhum aqui, ó. Tudo livre. E então isso ajuda mais a você jogar. Porque quando você joga nas missões... Rapaz, eu jogo muito jogo Tycoon, viu? Esse é difícil. Vou te falar que é difícil. Eu apanho. Apanho. E olha que eu jogo bastante jogo Tycoon. Eu não sou ruim, não, viu? O bicho aqui é difícil mesmo. Enfim, eu tô aqui jogando, no caso, no modo... É... Sandbox. Caixa de areia. E... Então tá tudo livre. Então... Eu tô podendo criar livremente, mas seguindo essas ergas pros bichos também não morrer. E olha só que interessante. Tem a barreira também. Porque se você fazer a barreira muito menor... Se você fazer a barreira menor, já pra começar... Ou com essa nota aqui diferente... Essa nota aqui é tipo... É... É tipo a durabilidade do... Do baguettes. Então... Do baguettes, ótimo. É... Então se for nota 1, é mais fraquinho. Nota 2... Um pouquinho mais forte. Tem até o... 6... 6 ou 8, alguma coisa assim. Então se você tiver um bicho lá com... Requerimento de nota de barreira 5... E você põe 1... Esse bicho vai escapar toda hora. E vai ser um... Um caos. No seu exótico. Aqui também é legal você ver as informações... Pro jogo. Pra você entender. Porque, ó... Aqui ele fala o tamanho de... Não, tamanho não. A quantidade de bichos da mesma espécie. Que podem viver juntos. E às vezes pode só viver casal. Às vezes o bicho tem que viver sozinho. Então essas coisas tem que olhar. Porque senão eles vão brigar. Vão tentar se machucar. E vai dar a bosta. E... Ah... Isso aqui não conta no caso. Mas é só pra vocês saberem. Tem tipo uns brinquedinhos. Você pode pôr no habitat. E aí pra você saber que brinquedinhos põe. Você coloca esses aqui. E aqui tem... Quando um bicho pode viver com outras espécies juntas. Aqui costuma aparecer. Esse não... Esse por exemplo não. Mas ó... Por exemplo. Antilucra... Antilucra... Por exemplo. Pode ficar junto com o Bisão. Que mais? Bonobo? Não. Camelo sei que pode. Não? Não sei muita coisa. Pelo visto. Qual outro que pode? De... Minha foca. A de girafa. Então por exemplo. A girafa. Pode ficar com avestruz. Ahn... Gazela. Enfim. Todos esses bichos aqui. Enfim. Vamos pro gameplay agora. Já expliquei bem assim. O que que tem. Que é bem legal aqui do jogo. E... Você pode aprender mesmo dos bichos. Isso é muito legal. Você não é obrigado a aprender tudo. Mas... Pô. Muito divertido assim. Nesse sentido de... Divertido não. Informativo. Acho... Mas acho legal. Enfim. Vamos pros tanques. Finalmente. Vamos ver os bichos. Por favor. Nossa. Galera. Aqui tem uma... Que é gastado só no meu parque. Olha só. Tem uma fila bem considerável. Pra tirar dinheiro. Ai meu deus. Saudades desses problemas básicos. Hoje em dia é pandemia. Saudades de ir pro shopping. Ficar numa fila. Ai. Quanta gente na fila. Pra pagar o estacionamento. Enfim. Quem que tá nesse tanque? Tá. Nesse tanque aqui tem... É tipo um jacaré. Mas ele chama gavial. Eles tem um bicão. Olha. E se não me engano. Já tem filhote aqui também. Que bonitinho. Gente. Os barulhos dos bichos são muito engraçados. Porque é tipo os barulhos mesmo deles. Então. Pode confiar que esse é o barulho que o bicho faz de verdade. Fora que é muito bem feito. E eu não to jogando no Ultra. Imagina jogar isso aqui no Ultra. Com tudo no máximo. Puta. Que foda mesmo. Já coloquei pra jogar. Dá até pra jogar no Ultra. Mas aí não dá pra fazer o parque muito grande. Deixa uma qualidade muito boa. Mas. Olha eles brincando na aguinha. Deixa uma qualidade muito boa. Mas eu não. Não abuso também não. Porque senão depois não dá. Esse jogo exige bastante. Inclusive. Não dá. Tem que. Se você não tem um computador muito bom. Assim. Então dá uma conferida assim. Pra gente comprar. Pera aí. Essas aqui são as fêmeas? Puta pera. Isso é uma das coisas que eu mais fiquei chocada. Quando eu tava vendo os bichos. Gente. Olha a diferença no caso dessa espécie. Do tamanho do macho pra fêmea. Isso aqui são as fêmeas. E esse é o macho. Inclusive. Ele tá. Com contraceptivo. Porque eu não quero que ele engravide minhas. Fêmeas. Porque tem aquelas restrições. De quantidade de. De bichos que fica. E depois. Dá um problemão. E eu vou ter um problema. Inclusive. Porque quando os bichos. Por exemplo. Os filhotinhos. Ficam adultos. Isso influencia. Então. Eu vou tá lascada. Quando eles crescer. Tem três? Ahhhh. Eu pensei que tinha dois. Tem três. Nossa. Tô muito lascada. Enfim. Vamos esperar o problema chegar. Então. Enfim. Esse é o gavial. Tipo um jacaré. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Esse aqui a gente já. Tá. Mais que um. Ai meu cachorro. Então. Esse aqui é o crocodilo de água salgada. Nossa gente. Muito bem feito. Olha. É muito bem feito esses bichos. Aqui é o filhotinho. Filhotinho na dedo. Deixa eu ver se. Acho que. Esse aqui também tem diferença absurda de tamanho. Olha a fêmea. E esse é o macho. Meu. Esse é mais absurdo ainda de diferença. Olha o tamanho do macho pra fêmea. Não. Ah. Coitado. Jaca ia pagar essa peça morrer de velhice. Eita. Vamos ver o bicho morrer. Não. Quero ver. Ah. Perdi. Nossa. Ele fica na água boiando. Coitado. Bom. Se ele tá. Acabou de morrer. Acabou de morrer. Acabou de morrer. Esse aqui é o tanque do jacarapaguá. Que vocês conheceram da pele. Ah. Só tem a vitória. Tem que pegar um macho agora. Então vamos lá. Vamos pegar um macho. Um macho. Um macho. Pra colocar. Um jacarapaguá. Jecarapaguá. Tem que ser um macho nesse caso. Um machinho. Vamos pegar esse aqui. E a liranha vai morrer também. Meu Jesus. Os bichos estão morrendo tudo. Tem que pôr na quarentena o bichinho primeiro. E só depois que sai da quarentena vai para o tanque Ah, isso aqui? Eles vão ficar bem, eu sei o que Tá tudo certo A liranha já vai morrendo Tá, cadê o jacarapaguar que tá vivo ainda? Que é a fêmea Cadê? Meu, eles são muito pequenininhos A liranha morreu Ai, Catalina Catalina morreu Ai, que medonho Um bicho dormindo e outro do lado morto Ai, que horror Ai, que horror Ai, veterinário, tira esse bicho logo Gente, as lirinhas são muito fofas Olha isso Ai, filhotinha Junto com o corpo morto, ai, que horror Que horror As lirinhas são de... Ah, uma lirana Se encaixou para dormir, que bonitinho Ó, tem uma liranha aqui comendo Peixinho, desapareceu Ah, mexeu na bundinha Tem alguma dano? Ah, agora foi, bicho morto Então Isso é legal quando dá pra fazer um tanque assim Aqui embaixo tem tipo, comida E ai, quando tá saindo a comida Eles tão com fome O bichinho vem, fica nadando E todo mundo fica olhando no tanque Mas Vamos ver Isso aqui tá com cara de que vai Foi Ok Já vou tirar você da quarentena, ô Jacarezinho Ah Que bonitinho Opa Cadê? Cadê? Ah, que bonitinho Você pode aproximar assim e ver Tá vendo? Esse jogo ainda tem uns bugs, viu? Mas não... Nada muito sério também Assim, não peguei nenhum bug complicado aqui Pelo menos até agora Bom, ok Vamos colocar o Jacarepaguá Lá na... Lá da quarentena Agora a gente sabe que o bicho não tá doente Então podemos colocar ele Na jaulinha Cadê? O Jacareca já tava aqui Ele é muito pequeno Vitória Ah, ela tá aqui na alaminha A Vitória tá na alaminha Gente, é muito pequeno, olha isso Parece um filhote, mas é É É um adulto É um adulto Muitinho, né? Bom, aqui na realidade já é o fim do parque Então eu vou voltar lá pro começo Essa aqui é a planta do meu parque, ó Uiii Os pais que estão vendo de azul É só de funcionário Só os funcionários andam aqui Que é meio que pra facilitar o caminho deles E o que tá aqui de marrom É o caminho Dos visitantes mesmo Normal Então Essa parte aqui vocês já viram que eu mostrei Tem aqui o gavial E nesse outro o crocodilo de água salgada Salgada? E aqui em frente tem os pinguins Porque os pinguins são muito legais Puta merda É muito engraçado Os filhotes também Vou mostrar tudo pra vocês Ó Temos aqui comendo Os peixinhos Eu vou mostrar pra vocês Ó, já temos nadando aqui Vários anjos e ingressos muito baratos Eu não entendo porque isso é algo negativo no joguinho Assim Do que afeta os visitantes Tipo, eles querem que a gente dê dinheiro mesmo, sabe? Dê dinheiro não Que a gente pega o dinheiro dos visitantes pra Pra cuidar dos bichos, sabe? Mas aí Meio que afeta negativamente os visitantes Isso eu acho meio bizarro Mas enfim Então Aqui os bichinhos nadam Você pode ver por baixo Eles mergulham também Então quando eles mergulharem eu mostro pra vocês Isso é muito engraçado, gente Olha isso ele descendo no É muito fofo Nossa, esse deslizou bem nos bugs aqui, né? Não tá essas vezes, né, gente? Mas o jogo é muito bem feito Gente, e esse filhote? Os filhotes de pinguim É tipo um kiwi É muito engraçado Olha, subindo todo empinadão Que desibido Olha Olha Olha, tem uns aqui que vieram comer É, pra eu ver vocês estão com fome Tem uns que estão comendo lá no outro lado também Estão entrando na água Deve ter... Esse aqui é um tanque também, ó As pessoas podem ver aqui É que tá com sombra do joguinho, assim, minha Se mudar o horário sai a sombra Mas aí, ó Tipo, aqui fica os peixinhos saindo E aí vem os... Os pinguim mergulhando aqui Pra pegar os bichinhos Muito bonitinho E aí as pessoas aqui do outro lado vendo Então os pinguim aqui vindo pegar os peixinhos E as pessoas assistindo o tanque Ah, é muito bonitinho Gente, os pinguins são muito legais E dá pra pôr muito pinguim junto Muito Acho que num tanque dá pra viver até Um pouco mais de essência Gente Tem pinguins é muito E aqui tem... Nossa, não tem nem metade, gente É muito pinguim que dá pra colocar num tanque Os pinguins é muito legais E aqui, por exemplo, vocês estão vendo Tem neve Então tem que controlar a temperatura Tem um monte de coisinha chatinha, assim, pra fazer Mas uma vez que você montou certinho E depois fica tranquilo de... Cuidado O problema é Mais chato mesmo quando você vai montar o habitat do zero Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu mais gosto desse meu zoológico Eu fiz um tanque Tipo o tanque principal, assim Que é o destaque do jogo Que são as focas Gente, as focas são coisas mais fofas Sério E aí o que eu fiz? Eu fiz um tanque gigante Que tem duas visões Tem a visão de cima E a visão de baixo Que é quando eles mergulham Que nem esses dois pinguins E aí se dá pra ver E aí eu fiz tudo matemática bonitinha Olha só As pessoas entrando por aqui Pra ver a parte De baixo Do tanque Vamos lá ver Ah não! A foca vai morrer Saiu? Não! Não! Ah! Saiu? Já já eu vejo a foca já Poxa vida Isso aqui é um bug, inclusive, tá, gente? Um bug não, um glitch. Esse jeito que eu fiz aqui é... É tramoninha, não é... Nossa, o bicho fica... Olha, fala que o boião. Ai, que dó. Rima morreu. Então é uma tramoninha, na verdade. Então... Eu nem sei, porque não tem oficial, assim, do jogo. Mas, enfim, dá pra você fazer na tramoninha aqui também. Aí... As pessoas podem ver o... Tem alguma mergulhando? Não. Nenhuma mergulhando ainda. Nossa, nenhuma mesmo mergulhando. Então tudo lá pra cima. Olha que bonitinho esse tanque, gente. Olha que coisa fofa. Mandei muito nesse tanque. Ah, dona, mas tá muito louco. Opa. Então, aquela... Aquela no fundo do mar é uma vista. E aqui é outra. Dá só aqui. Gente, é só com a soma de olhadas. Deixa eu pegar um... Aqui. Uma visão de frente. Ah... Olha isso, gente. Gente... Faz um barulho pra nós. Ai! Ai, que bonitinho. Meu Deus do céu. Ai, é que eu não tenho filhotes. Meu Deus, a conversa. Eu não tenho filhotes, mas quando eu vou colocar pra reproduzir... Ai, os filhotes são muito lindos. Maririnha vai morrer de velhice. É. Então, quando elas começam a morrer assim, que eu coloco os outros pra reproduzir. Ai! Por causa do número de bichos que podem ficar num tanque, né? Bom, vamos lá. Nossa, mas tem muito já! Tem três fêmeas... Duas de adultas. Doi... Não, eu vou ter que deixar. Outro? Ah, tá. Que susto, mano. Então, quando aqui começar a acontecer a mesma coisa... Que aí... O que que aconteceu? Por que que ela não tá bem? Social... Espaço? Não, ela não deve estar presa. Não é possível. É... Devia estar presa. Aham. Que susto. Olha esse aqui. Quem é esse aqui? Vamos ver. É um brain. Esses homens dos bichos não foram coloquia, tá? Eles... Estão vindo automático mesmo. Nossa, assim... Enfia a cabeça no gelo? Pô. Mas, olha... Os bichos são bem feitinhos. Entendi. Tem uns... Tem uns ângulos, às vezes. Compromete aqui o jogo, né? Mas... São bem bonitinhos, gente. Vamos lá, brincando. Sim. Sim. Esse é um jogo muito feliz. Quando eu tô muito triste por causa da pandemia, eu jogo esse jogo. É muito legal. Esse aqui deve ser um macho. Macho alfa. E a febre... É porque tem meio essas coisas, né? O bicho é maior ou macho, geralmente. Então... Essa aqui é uma das áreas do tanque. Desse lado ficam as ariranhas. E desse outro lado fica... As foquinhas. Muito bonitinho, né? Caprichei, vai. Caprichei. As pessoas podem ter a vista de cima também, pros tanques. Olha que legal. Olha. Ai, meu Deus. Enfim. Ah, e aqui é o outro lado da... Uma outra... É a mesma... É a mesma entrada, mas é o outro lado, mas também das focas. Né? Vai de uma ponta a outra. Essa é a outra ponta. E... Bom, já mostrou o jacarapaguá. Então vamos por o hipopótamo pigmeu. Que, como vocês devem imaginar pelo nome, os bichos são muito pequenininhos. Esse hipopótamo, gente. Olha o tamanho. É adulto, deixa eu ver. É adulto. É muito pequenininho. Que pequenininho. Eles vivem direto no fundo d'água, então tem que fazer um... Tipo, um riachinho, assim, pras pessoas, os visitantes, verem os bichinhos. Eles se enfiam mesmo. Tá dormindo. Tem um filhote. Tem um filhote. Tem um filhote. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que bichinho. Meu Deus. Qual é o seu nome? É bom? Eu nem sei a origem. Nossa. Não sei como falar o nome desse nome. Vai ser bom. Ah, ele vai virar adulto. Gente, eles viram adulto de um jeito muito bizarro. Porque eles... Vamos ver se a gente consegue pegar. Às vezes demora, às vezes não. Às vezes avisam, às vezes é meio... Cagado. Ai, vira adulto. Tem que esperar acordar ele pra ele virar... O que que aconteceu aqui? Tá vendo? É isso que acontece quando os bichos... Peraí, mas não devia ter acontecido isso. Ariranha. Ih, eu deixei as aririnhas transando. Eu não deixei com o anticoncepcional. Puts. Bom, já vi que você vai demorar pra virar adulto. Por que que deu problema? Eu peguei uma família sem querer? Olha pra um macho, porra. Ah, e por que elas estão brigando? Vamos ver elas brigando. Por que foi interessante fazer essa cagada? Ah, ele tá machucado. Esse aqui consegue... Será que vocês vão dar um zoom na bunda do visitante? Que falta de educação. Eu vou devolver isso pra natureza. Que bosta que eu fiz sem querer. Pelo menos uma briga. Quem nos acha de uma treta? Bom, é um macho, Gisele. Pelo amor de Deus. Vamos pegar um macho mais fodido? Vamos cuidar dele, né? Os machos também não precisam. Nossa, que cagado. Tinha que ter pego um macho. Pensei que eu tinha pego um macho. Nossa, vai! Ai, ai. Enfim. E nada do peguei meuzinho. Ali, vocês viram? Foi bem na hora que eu dei o zoomzinho. Que ali virou adulto. Tá meio tosquinho. Mas tem uns bichos que quando vão dar a luz são muito legais de ver. O koala é uma mistura de fofura com... Que é assustador. Sério. É muito assustador. Só que agora não dá pra mostrar porque... Senão os bichos vão brigar. Aquela situação. Então, deixa agora... Tem muito bichinho que já tá bom. Seus bichinhos com desconcepção. As foca... Tem dois machos e uma fêmea. Deixa eu ver se eles dão pra popoquear. Vamos lá, foquinha. Quantas que você pode viver juntas? Dois machos e oito fêmeas? Acho que dá, então. Vamos colocar isso pra transar. Vamos pôr os bichos pra transar. Vamos ver a soquinha. Então tem oito fêmeas. Então tamo com espaço. Vai transar, filhão. Vai transar. Vai fazer umas foquinhas bonitinhas aí pra nós. Ah, deixa eu aumentar o preço desses ingressos logo. Que saco. Que saco. Oxe. O quê? As girafas ficaram... Não. Eu fiz o parque focando nas focas. E vocês... A galera gosta mais das girafas agora. Não condeno, adoro as girafas também. Mas tudo bem. Poxa, todo mundo gostava das focas. O que aconteceu? É porque tá sem filhotinha? Às vezes é porque tá sem filhotinha. Volta, agora eu fiz. Certo. Vou deixar até eles dão uma transadinha. Tá. Bom, enfim. Essas aqui são as girafas. Aqui já não é parte dos tanques. Mas a parte é menor. Não tem muitos bichos. Oh, oh. Vamos... Ah não, tá na água. Vai demorar uma eternidade pra ela dar a luz. Não. Desencana. Não vamos ver a ariranhada na luz. Não vamos ver o bicho magicamente dando a luz. Ih, eu travei. Ela tá nadando. Tô ligada que ela não vai dar a luz assim. Magicamente. Tem que esperar. Eu não vou esperar. Boa. Vou mostrar as girafas. As girafas são lindas. As girafas são lindas. Sério, gente. Ai, minha mãe. Olha, eu tô tomando água. A girafa tomando água. Ai, meu Deus. Gente, a girafa é muito bem feita. Ah, agora você deu cria. Tá, se lascar. Ai, que bonito. Sim, eu entrou por minha matselha. Foi aceito pelos amiguinhos. Tem isso, os amiguinhos. Tem que aceitar os bichos, né? Nossa. Nossa, parece uma bunda. Eu pensei que essa parte aqui no close era a bunda. Não é. Isso me lembrou um meme muito idiota que eu vi no Insta nesses dias. É, tipo, qual que era o tema? Era, tipo, perguntas idiotas que você se faz quando você tá bêbado ou muito louco, né? E uma das perguntas era, tipo, assim. Quanto tempo será que a girafa leva quando ela vai vomitar? Quanto tempo a girafa leva pra vomitar? É uma pergunta interessante. Será que as girafas vomitam? Ou fica tudo aqui embaixo? Porque tem pescoção, aquela coisa. Eu acho que as girafas vomitam. Elas não ficam só assim, né? Elas deitam também, aquela coisa e tal. Imagino que as girafas devem vomitar, sim. Quanto tempo leva? Eu não sei. Ai, filhotinho, que coisa mais bonitinha. Enfim, não julgo. Vocês quererem visitar e gostar mais das... Girafinhas. Ai, eu preciso pão concepcional nas orirães. Pera aí. Tem muita orirãinha já. Fêmea, então. Ah, se bem que... Pera. Não foi o macho alfa da orirãe que engravidou. Você pulou a cerca. Arturo, você roubou as fêmeas do Pablo. Paloma. Você furou a cerca, então. Furou a cerca. Pulou a cerca. Você atravessou o tanque para atrair o Pablo. Pau, Paloma. Que decepção. Ah, já tem um... Ah, engravidou, engravidou, engravidou. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque quando nascer vai ser muito bem cheio. Ah, vamos ver os coalas. Eu não... Infelizmente, eu não posso... Ah. Acontece que uma certa frequência de você for ver os bichos, eles estão... Cagando. Ah, ainda estou na bosta. Sentou na bosta, de boa. Está muito de boa sentado na bosta. Tão bonitinho. Tão porquinho. Tira essa nojeira... Ah, tira a nojeirinha. Eu não sei se ainda tem um filhote ou se já ficou adulto. O coalhinho. Está como jovem, mas eu não sei. Hum, está filhotinho. Vamos conseguir ver um filhotinho de coala, pelo menos. Ah, que bonito. Então. O que está acontecendo aqui? Coloca a olhinha. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Coloca o bugadinho. Tem um aqui no brincadinho. Você vê no espelhinho. Bonitinho. Já hein, João. Ah, as colas são lindas. O outro que eu tenho aqui do lado, que não é tanque, e é o último, é a raposa vermelha. Não, a raposa vermelha não. É o panda vermelho. Ai, meu casinho. Eu acho que está com muita sombra por causa do horário do jogo. Pera. Eu devia ter visto isso antes. Desculpa, gente. Agora já fui. Nossa, que pulo em falo. É, acontece. Mas é bem feitinho. Você vai brincar? Ah, que bonitinho. Ouviu o barulho do panda. Ele está se coçando. Que bonitinho. Muito bonitinho. E é isso, gente. Os bichinhos aqui acabaram. Vamos ficar lá. Vamos ver uma foquinha ali. Para encerrar. Quem sabe a gente vê um. Nossa, idosa ela vai dar a luz? Olívia do céu. Que bênção divina, Olívia. Você vai dar a luz. Sendo idosa. Cadê? Já perdi de novo. Aqui. Oi, Olívia. Olívia. Ai, vamos ver se transar. Obviamente eles não transam. Eles ficam de amorzinho e bichinho. Só me... Ó. Já? Corra atrás dela. Vai lá, machinho. Mima ela. Já foi. Foi aquele ali. Tchutchutinho. Já acabou. Foi isso? Já foi. Foi rapidinho. Que bonitinho. Ai. Que gracinha. Olha isso, gente. Que bonitinho. Meu Deus do céu. Que bonitinho. Ai. Nossa, bati aqui no calor. Ela vai pegar os peixinhos. Ai, meu Deus. Enfim, meus amigos. Ai. Difícil, às vezes, não usando aqui. Que bonitinho. Bom, gente. Esse foi o gameplay. Eu quis mostrar aí pra vocês um pouco os bichinhos. O parque que eu fiz. O zoológico, na verdade. Não é um parque. É um zoológico. E... E... Na próxima vez que eu for jogar azoteco. Eu quero, na verdade, mostrar meio do zero. Quase do zero. Fazendo... As áreas. Porque, tipo, tudo isso aqui tá personalizado. Então, pouca coisa é... É pronta, digamos assim. Então, pra vocês verem que... Mesmo se vocês não forem... Sei lá. Se vocês... Acostumam de alguém falar. Ah, eu não sei fazer esses prédios bonitos. E não sei o que. E tal. Vou mostrar pra vocês como se faz. E... Não tem grandes segredos, na verdade. Não tem. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Se inscreve que eu tô precisando de inscritos. Preciso de inscritos. Porque eu vou dar um like se você gostou do vídeo. E... Na próxima vez, vou trazer, quem sabe, mais foquinhas. Outros bichos aí. Tem muitos bichos que eu posso trazer. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. É... Jogando junto. E... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.